Fala galera do TV Cidade, aqui é o Luan Bartelli, treinador da academia BFT, Bartelli Fightin, hoje a gente está começando mais um Bartelli Sports, e hoje a gente está aqui com o Fogaça e o Conrado, né, Marcio Conrado. Hoje a gente vai estar falando sobre o Malay, Malay Fight, um evento que vai acontecer em Caxias, dia 11 de junho, né? Isso mesmo. Então a gente está aqui com o promotor e também o atleta, aluno do promotor aqui, que vai também fazer uma disputa de cinturão, né? Sim. Então hoje a gente vai deixar mais o nosso querido Fogaça dar uma palavra aí e falar sobre o evento, sobre o GP, sobre como é que vai ser todo o acontecimento. A respeito do evento, Malay Fight significa Vom o Meu, que é uma frase marcante da nossa equipe, que é a Fogaça Thai. O nosso evento vai ser realizado em Caxias do Sul, na quadra Santos Anjos. O evento vai estar com o formato de dois GPs, a gente priorizou um GP masculino, que vem a galera do 5-7, que é uma galera que vem se destacando aí no cenário gaúcho. Uma galera que vem começando, todos os guris novos que vêm se destacando ali, a gente resolveu dar a oportunidade para eles, das equipes que estão mais junto com a gente, no circuito nosso. É um circuito nosso, no dia a dia, a galera que vem se destacando, a gente já vem vendo os guris lutar e a gente sabe que vai dar a luta boa. A gente vai ter o aluno do Bartelli, que é o Guilherme, né? Lutou agora há pouco tempo lá em Porto Ares. Lutou há pouco tempo. A gente vai ter um aluno do Clube da Luta, que é o Osmar, que é de Caxias do Sul. A gente vai ter o Kevin, que é da equipe do Clim, que é um guris que vem forte aí no circuito. E a gente tem o da Rosa, que é o meu aluno, que é um cara que vem forte também, lutou no Clim Combat. Todos os guris estão no mesmo nível, vai dar. Não tenho como eu te colocar assim hoje quem seria o favorito para esse GP. Depende muito na hora do sorteio, da pesagem lá, que vai ser na hora, quem vai lutar com quem. A gente pode poder colocar o favorito, assim, mas eu acho que nesse GP não tem favorito. Vai se manter para ele, né? E a gente vem com o GP feminino, aí sim a gente priorizou as meninas que estão começando. Bem, o máximo duas, três lutas ali. A gente tem uma menina de Caxias do Sul que até lutou o evento do Bartelli. Fez uma luta boa. Ela tem duas lutas, que é a menina do Abreu. E aí, que categoria de peso que é? O GP feminino é 60 quilos. 60 quilos. 60 quilos. A gente tem uma menina do... Outra menina de Caxias do Sul, a Faiane, que é essa do Abreu. Pá, agora não lembro o nome da menina. A menina do Chagas. Que Chagas, nada. Qual Chagas? A gente tem a menina que vai lá de vacaria. Ah, do Nochang. Do Nochang, não é do Chagas. O Nochang tem que fazer lutar um contra o outro até me confundir. Isso, é. Tem essa menina dele, a menina do Abreu. A gente tinha uma menina que vem do Uruguai lá, que acabou desistindo do GP. Então a gente tá com uma vaga nesse GP aí. Eu tô estudando... A menina que tá treinando com o Rosa? Não, é, aquela com o Rosa. Agora ela foi pôr pra academia do Rosa. Ela teve um desistimento lá com a equipe dela, que a gente acabou que ela saiu fora do GP. Se é melhor não participar, a gente não vai vir, não vai vir. Daí tem uma vaga nesse GP feminino aí. A gente tá vendo, vamos priorizar o pessoal daqui. Sim. Já tem um ou dois nomes ali em vista. A gente tá com os cartazes ali lançados, com o nome das meninas bem certinho. Ficou muito fraco pra gravar nome. Mas tem tudo lá bem certinho. É uma menina de vacaria, duas de Caxias e essa outra menina que tava ali. A gente vai priorizar quem tá começando. A ideia do GP é essa. Daí, fora o GP, a gente vai ter uma luta profissional, que é a do Março. A luta principal do evento, disputando o cinturão. Que é contra um guri do Noshang, também lá de vacaria. São dois atletas duros. Então entre 10, 10, 8 lutas ali. Só que não vem aparecendo muito no cenário, né? Tipo, os vêm começando agora, estão se destacando. E vão ter a oportunidade de lutar a luta principal. Por que que eu priorizei essa galera que tá começando? Essa é o foco do evento. O MyLay. O MyLay Fight é... Dar moral pra quem tá começando, entendeu? Claro. Pra... Abrir as portas, né? Abrir as portas pra galera que tá começando. Sem contar que também é... Tem bastante galerinha, kids, né? Que vai lutar, né? Tem, tem. Vou chegar nessa parte já. Tem o Março que vai fazer essa luta ali, principal, valendo cinturão. Cinturão profissional, com bolsa, tudo bem certinho. Cinco rouxers. Cinco rouxers. Daí a gente vai ter umas lutas no kart principal, que é semipro. A gente vai ter o Cardoso, que tá, veio aqui. Vai lutar com o Baltazar, que é um aluno do Motora. Os dois são vindo de nocaute. Sim. Os dois nocautearam, vai dar uma guerra boa. A gente tem... O teu aluno também que vai fazer a luta no semipro lá, o Guilherme. Guilherme, quanto um guri do Motora também. A gente tem o Fabrício aqui de Caxias do Sul. que é um cara que é bem, bem bom, que vem da antiga aí. Parou de lutar, acho que faz uns cinco anos, voltou de novo. Vai voltar, vai fazer a luta principal. Vai lutar com o Gabriel, né? Com o Gabriel do Cardoso. Do Cardoso, que vai ser um guri... É um atleta que vem se destacando aí, que tá começando agora. E teve a oportunidade, o Fabrício também, tá parado, vai pegar a oportunidade. Tenho certeza que vai dar a luta boa. E falando mais um pouquinho das lutas, a gente vai ter apresentações de kits. Que pra mim é o prato principal do evento. A ideia inicial era essa, né? A ideia é essa. A gente vai ter no card principal lutas de apresentação. Quando eu falo luta de apresentação, você pode se preparar pro alto nível. Esse molequezinho vem voando, né? É um alto nível. Os caras confundem com a Tailândia, assim, mas a gente é melhor. Com certeza. A gente já tava preparado. A gente vai tá fazendo a luta principal do evento, vai ser o Fogacinha. Que é, no caso, o meu filho, mas pra galera que tá no mundo da luta, conhece o guri. Ele vai tá fazendo a luta principal, no caso, uma apresentação, com o Bakura, da M4. Legal, dá o lutão. Não esqueça de onde que é a M4, onde que é? É, Alvorada. Alvorada. É uma equipe bem renomada aí no circuito gaúcho aí, tanto no circuito que a gente participa, nos outros fora. E a gente, quando teve essa ideia ali, eles compraram a ideia do guri vim. É um gurizinho muito bom também. E é um que o Fogacinha não lutou, né? Porque o resto já lutou com todo mundo, né? Ah, já. Então, ele tá com quantas lutas? O Fogacinha tá com 24 apresentação, parece. 24 apresentação. Parece pouco, né? E qual a idade dele mesmo? 11 anos. 11 anos. Olha aí, ó. E o Bakura tá com 11 também, né? 12, se não me engano. O gurizinho tem 12 anos. Essa luta aí foi fechada no 35. 35. 35 quilos. E vai ser uma apresentação de 5 rounds. Pô. 5 rounds. Vai ser uma do card principal. Que bacana. É. É essa a ideia. Todo mundo vai ganhar o troféu. A galera, todo mundo vai poder escolher uma música. Todo... Não sei se isso não acontece em outros eventos. Amador é só luta e vai embora. Lá a gente vai priorizar. Até por... O evento vai ter poucas lutas. Vai ter bastante apresentação. Então, vai dar pra tu poder dar essa moral que a galerinha merece. Entendeu? E tu vai falar assim... Ah, Thai Learner, Muay Thai. Pô, lá os guris começam desde pequeno, meu. Então, a gente tem que fazer aqui também. Tem que fazer o mesmo jogo. Fazer aqui também. Então, a gente vai dar essa moral pra essa gurizada que tá começando. Esse evento ali, os guris vão... Vão fazer a luta principal. Todos os kids vai ter... Vai ter música. A galerinha que tá me mandando foto. Vai sair um cartazinho bacana. Tá muito legal. Tá bem divulgado o negócio. Quantas lutas tu já tem fechado? Todas. Tem 40... 42 lutas mais o GP. Coitado. Então, o evento começa a que horas? A 1h30 da tarde vai começar. Tá previsto pra começar as primeiras lutas. A gente vai colocar. Só não larguei a ordem das lutas. É isso que eu dependo, tipo... Sim. Da... Da galera que vai vir. Tipo, o que... Ah, tem gente que mora mais longe. Precisa sair mais cedo. Depois eu vou... Vou estar bem flexível nessa parte ali pra poder favorecer todo mundo. Na medida do possível, né? Sim, sim. O evento vai ser... O evento não vai ser gigante. Quando eu digo gigante, assim... Num lugar enorme, a gente deixou limitado a 200 ingressos vendidos. 200 ingressos. Parece muito, mas é pouco. Quando tu tem 40 pessoas lutando. O lugar é pra... A gente colocou só 300 cadeiras e não vai passar disso. 200 ingressos vendeu. Quem comprou, comprou. Quem não comprou. Vai ter de dar um jeito pra assistir. Porque lá vai ser 200 pessoas sentadas. Mas sem cadeiras... Não vai fazer perpírio, viu? Não. Não. A princípio ainda não. Tem um estudante. Tem umas ideias aí que a gente não acertou nada com ninguém. Até a respeito de valores, né? O pessoal que vai vir não teve muito interesse. Então, a princípio é esse não. Mais alguma coisa do evento? Localização, onde é que vai ser? Vai ser na quadra Santos Anjos. O bairro é Bela Vista. Lá no bairro Bela Vista. É, é um ginásio de futebol ali. Tem um estacionamento ali bem amplo. Dá pra deixar o carro lá dentro. Tem a... Tem a Copa. Todo mundo... Todo... O pessoal come e bebe ali vai ter a vontade. Num precinho acessível. O evento vai ser diferenciado desde essa parte da Copa. Porque, às vezes, tu chega no evento lá. Pô, não tem tempo. A tua comenta é difícil. É, é verdade. Então, num evento que tem bastante criança, tu não pode tá... Fazer os guris gastar muito, né, meu? Porque tu sabe o que é o jeito que é. Então, vai ser até nessa parte, vai ser diferenciado. Eu quero fazer... O evento... O nosso evento vai ser... Não pra ser melhor que dos outros. Mas ser pra melhor que o que a gente fez. Então, a gente vem fazendo interno quase sempre. Todo ano a gente faz o interno. A gente pega, agrega bastante pessoas, bastante equipes. Então, esse evento tem que ser melhor que os internos. Sim. Então, a gente tá pensando em todos os detalhes que a gente vê. Uma falhazinha numa, uma falhazinha no outro. Entendeu? Tem eventos que a gente chega lá e o kids é, tipo... Não é muito valorizado. A gente deixou essa parte bem ciente. Lembrando, a arbitragem vai ser contratada uma arbitragem neutra. A arbitragem do nosso evento ali é a mesma que participou do... Do farroupilha ou perante? Do farroupilha. Essa arbitragem não tem nenhum atleta que vai participar do evento. Claro. Essa foi a... Quando eu montei o grupo, a nossa ideia era essa. Atleta, atleta, treinador, não dá pra fazer parte do grupo de arbitragem. Pra quê? Pra não dar margem de reclamação. Porque a luta sempre vai dar um... Sabe? Tem uma galerinha que não entende um pouco da regra, um que entende um pouco diferente, tem maneiras diferentes de ver a luta. Então a gente priorizou o grupo de arbitragem neutro. Neutro, totalmente neutro. Até a gente chama ali que é os homens de preta. Claro. E quem vai ser o chefe de arbitragem? É o Delto. O Delto, o Delto, o Face. Na verdade ele me passou os nomes da galera que ele queria trabalhar ali, a gente entrou no bom senso. Só pra mim, uma coisa que eu acabei vendo esses dias, acho que não foi no Face, ele não tinha se aposentado como árbitro? Não, o Delto ele deu uma parada, tipo, de trabalhar, tipo, um evento da federação, sabe? Ah, entendi, entendi. É, tipo, como é um evento assim que ele entra num projeto junto com nós, ele vem, ele vem. Ah, que bacana. E ele tá com um plano, já vou adiantar em mão, já vou adiantar, nem sei o que ele queria que eu falasse. Ele vai tá começando a fazer um trabalho, tipo, de ir nas academias pra apresentar a regra. Claro. Tipo, é um trabalho, é um cara que tem bastante bagagem. É isso aí, essa é a ideia. Boa. Pra ele poder tá indo nas academias, passando um pouco do conhecimento dele, sem toda aquela burocracia que tem um curso e tal. Sim. Não vai ser um curso, vai ser tipo um... Um workshop... Um workshop de regras. Mais curtinho e que... E falando um pouco da experiência dele, né? Falando da experiência dele. O pessoal poder... Na verdade, na minha equipe lá, eu faço isso, né? Sim. A gente faz um spa e a galera tem de avaliar. É, tem que avaliar. A gente tem de avaliar, tem de entender a regra. Tem que entender, tem que assistir a luta de Muay Thai. Tem de assistir a luta de Muay Thai, e tem de estudar. Desde o pequeno, todo mundo assiste a luta e é obrigado a avaliar as lutas. Por isso pra tu entender o jogo. Por isso o desenvolvimento dos pequenos, né? Eles trabalham muito bem. A gente vai deixar... A gente vai deixar outra coisa que vai ser bem diferenciada no evento. Entrou a galera lá. Tem bastante iniciantes, né? Vai ter menor de idade, vai ter apresentação. Entrou um num tom maior que o outro, tipo... Um cara muito acelerado, com o outro muito devagar. Chama atenção, parou, não foi. Chama atenção de novo. Para, dá empate, acabou. Não vai ter, tipo... Ah, entrou lá os griseiros loucos. Que não tem nada a ver com o Muay Thai. Parou, chamou atenção, não deu. Para de novo, dá empate e termina a luta. Isso é bom, porque eu tenho dois também que vou botar. Tanto a Keyla quanto o Nelson. Que eu não sei se ainda chuchou pro Nelson. Que é a apresentação, né? É. A ideia deles é fazer uma luta bonita. Um sabar e entender o jogo, né? Porque senão... O evento vai ser a primeira edição. A ideia é continuar. Então o evento vai seguir um ritmo de Muay Thai mesmo. Porque tu vê, tem bastante evento aqui na Serra, meu. O evento na Serra tem bastante. Só que a galera bota tudo junto. Claro. Tem uns eventos que colocam um kart de boxe, entendeu? Mas é misturado. Não, a gente vai fazer um evento estilo que foi feito aqui em Farroupilha. É, que logo agora para 2023 a gente também já vai manter, né? A gente vai fazer só Muay Thai, só Muay Thai. Para fazer a galera evoluir, ter evento para lutar. Isso mesmo. Só Muay Thai. Quanto Farroupilha Open Fight, quanto Malheia para se manter agora ano a ano. Ano a ano. A gente vai estar fazendo na parceria. Um evento um, a gente poder intercalar as datas. Porque tem bastante evento. Claro. Esse evento no meu ali, o primeiro ali a gente fez. Foi uma data, o primeiro evento que a gente fez foi uma data que foi trabalhada. Não foi tipo, vamos fazer nesse mês. Não, a gente foi, a gente estudou a data que era o melhor para todo mundo. Teve o risco de ser o começo ali, mas a gente sabia do risco. Esse evento meu também foi uma data que não foi, passou na minha cabeça, vou fazer nesse mês. A gente estudou, viu como que estava o calendário das outras equipes para não colocar nada muito na frente do outro. Claro, agora tem evento que é na mesma data ali, mas tipo, não tem nada a ver com o nosso. Mas a gente priorizou os eventos que estavam lançados já com cartaz para não confrontar data. Até porque tem galera que quer lutar noutros eventos. Tem evento na mesma data do meu que tinha no meu que eu queria lutar. Claro. Entendeu? Então o cara não pode estar se limitando nisso. Tipo, querer fazer concorrência. O Muay Thai tem que somar. Quanto mais evento tiver em alto nível, melhor. Melhor. Essa é a ideia. É isso aí. E o Conrado? Vamos falar um pouquinho sobre... Vamos falar do nosso atleta da luta principal. Atleta principal aí que também vai disputar um cinturão no Malay Fight. E quero que tu diga como é que está a preparação, como é que tu está se sentindo para essa luta. Estou na preparação forte agora. Falta ainda um pouco de peso para perder para a luta. Estou em categoria mesmo? É, 75kg. 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 E aí aproveitar a oportunidade de defender, ser o primeiro a defender o cinturão do evento. E assim se manter, né? E assim se manter. E fazer a primeira luta profissional também, que já tem algumas lutas, mas é a primeira profissional, né? Claro. A expectativa está boa. A expectativa está boa. Está nervosismo, né? Está mais nervoso aqui do que para lutar, garoto. O Márcio e o Márcio é aquele aluno padrão. Aquele cara que entra na academia sem aquele foco de lutar. Será que eu vou me machucar? Será que... Ah, mas eu não quero bater em ninguém, não quero... Quando eu entrou, entrou assim para perder peso. Entrou, estava bem acima do peso aí. Treinou um ano comigo. Já queria pensar em lutar. A gente botou uma meta. Meu, se tu bater tanto, até a tal data ali tem um evento ali que eu te coloco. Claro. Chegou na data que eu falei para ele e já estava no peso que era para ele lutar. Olha só. Baixou de quanto? O Márcio quando começou... Quando eu comecei eu pesava 96 quilos. Eita, Márcio. É. Era redondinho. Redondinho. Aí baixei para 81 e agora, já na última luta, baixei para 75. Essa na última luta, tu já lutou no 75. 75. Daí a gente vem, vem, vem. O tempo vai errando, vai acertando. Claro. Tipo, agora está fazendo um trabalho muscular. É coisa que a gente não fazia. Tipo, vai lutar profissional, tu tem que estar fazendo. Ele não trabalha profissional. Está correndo, está na alimentação, no sionista, está fazendo musculação, corrida, treino, tudo que tem um treino profissional ele está fazendo. Esse treino dele, essa preparação dele é para a luta profissional. Não tem, está treinando no horário certo, treina três vezes por dia, faz musculação, não tem um ponto errado. Comercial, né? Uma vez também não fazia musculação. Agora eu entrei nesse vídeo, a gente fazia peso. Não, porque é melhor o canal, tu faz um resumo de tudo para poder fazer tudo. Tipo, o cara é um atleta que ele é comercial e quer lutar e não vai conseguir. O Márcio agora não, o Márcio, tipo, ele entendeu a jogada. Ele conseguiu, tipo, quando a gente combinou ali, ele entrou, preparou esse mês, esses dois meses que ele tinha. Claro. Ele se organizou para ele poder treinar três vezes por dia, fazer musculação, ele abriu mão de muita coisa. Porque na verdade o atleta, ele abre mão, ele abre mão de muita coisa. Tu quer ser um atleta de rendimento, eu falo isso para os guris todo dia, cara. Tu tem que abrir mão de muita coisa. Tem muita galera que não entende isso. Tem muita coisa. E eu tenho ali, esse ali a gente vai estar estreando dois kids, que para mim é um dos que vão ser um dos melhores do estado aí, certo? Eles vão estar estreando nesse evento. Também já mudaram a rotina deles para poder estar lutando ali. Quer lutar alto nível? Tem de treinar no mínimo alto nível. Com certeza. Entendeu? Então a gente está com as promessas boas aí e esse evento já é para poder testar os guris. É isso aí, então, Corrado. Manda uma mensagem aí para o teu oponente aí. Ah, a gente está se preparando aqui bem. A gente sabe que lá também está se preparando. A gente conhece o pessoal do Anoshang, né? A gente conhece bem, tem uma amizade já com eles. E vamos lá, né? Para fazer guerra, fazer bonito lá, né? Isso aí. A gente veio lutando direto com o pessoal do Anoshang. Eu até lutei com o próprio Anoshang, né? Com o próprio Anoshang. E a amizade só aumenta. Lutou com o Cardoso. Eu estava de córdia do Cardoso e a gente só aumentou. Tem uma aluna dele que vai estar disputando o Cinturão. Quando eu pensei no Anoshang, quando eu pensei nessa ideia do Cinturão, eu tirei essas duas meninas e tirei lá do teu evento. Foi a guria que lutou com ela e ela. Eu falei, não, vocês duas já estão no meu GP, vocês vão participar. Eu quero as duas no GP já pensando nisso. Porque as duas que estão começando novos e tu sabe que a oportunidade que a gente está começando novos não tem, meu. O pessoal que é, é onde vai aparecer uma nova mídia lá e tal. O Anoshang é uma equipe que comprou a ideia desde o começo. Teve outras propostas de outros eventos. Ele falou, não, meu, vamos lutar o teu. Sim. E o meu, eu acho que ele deve estar com uns 15 atletas. Pô, muito bom. Anoshang está com uns 15 atletas. Tem a luta principal que é de um aluno dele. O Rick também, que é instrutor. Que é instrutor daquela equipe lá também. Tem o... A menina que vai ter a luta principal. E tem o GP lá, que eu não me lembro do nome. Não vou falar o nome dele. Tem, tem o menino que vai lutar com o meu também. É, eu não vou falar o nome de tudo do guri. Porque eu vou acabar esquecendo de algum deles lá. A gente tem a... Tem a outra menina que lutou com ela. Tem a menina que vem se destacando, vem treinando forte. Então vai dar um GP. Uma dessas duas, a ideia é que no próximo evento você já faça uma luta profissional. Pra tu dar a oportunidade, né? Quem ganhar esse evento aí, com certeza vai ter vaga pra lutar. Mesmo no teu evento, na luta profissional. Porque a gente fez uma luta profissional nos 60, lembra? Sim. Até a Faiane lutou, perdeu. Ela vai lutar o GP aqui. Boa. Entendeu? Foi a oportunidade. Falei, não, meu. Aquela vez não estava fácil arrumar a luta pra Thaís, né? E ela aceitou a luta meio que em cima, assim. Até mesmo com menos experiência com a Thaís. Foi direto pro profissional. Eu falei assim, não, meu, não luta. Faz uma luta boa, que eu te garanto que vai ter outras oportunidades. Até comecei com o Bruno. O Bruno também é uma equipe que tá vindo com bastante atleta, né? Entendeu? Então a gente, o pessoal da Serra aqui, que veio mais aqui, comprou ideia. O Cardoso, o Bartelli, o Noxang, o Bruno Abreu. Clube da Luta, né? Clube da Luta. Clube da Luta, que vai vir um grime a lutar. Eu falei pra galera que trouxe um força de aluno pra lutar, entendeu? Tem bastante. Isso é bom. Bastante. O pessoal vem pra cá, entendeu? Então tu já tem as tuas equipes que vão lutar pra cá, né? Então já tá pra se preparar pra tu lutar fora do circuito aqui também. Entendeu? É, porque tem agora esse negócio de, ah, outro Luta e Federação, luta assim, pro Luteu, pra mim não faz diferença. Não, a gente luta, eu luto tudo. Luta qualquer coisa, né? Só que não é, tu vai lutar o quê? Te favorece, né? Pô, botou um aluno teu de destaque no evento, daí tu vai lutar no outro. É. Pra lutar o evento pro cara tá sendo destacado, com certeza. Ah, o evento vai te favorecer? Ah, tem de divulgar o evento. Claro, eu concordo que o atleta tem de estar divulgando o evento. Com certeza. Mas o evento tem de estar... Também divulgando o atleta. Divulgando o atleta. Tem um negócio que vai favorecer o atleta. Assim como tu tá fazendo uma lei. É, essa é a ideia. Desde o cartaz até... Como tu vai começar o cara? Como tu vai começar? Como que o Grimm vai começar? É. Pagando R$80 de inscrição num evento lá no fim do mundo? É. E o cara sabe, meu, todo o transtorno que tu tem de viagem, coisaradas, assim, tu tem de ter um retorno. Tem gasto. Tem gasto. Às vezes, digamos, é o mínimo que seja 50 pila uma inscrição, mas às vezes é longe o local, é 300 pila de gasolina. Sim. Almoço, café, essas coisas, gastam muito. Na verdade, o evento hoje, ele tá... A divulgação dele maior tá com o meu nome, né? Com o Fogaça. Na verdade, o segundo evento que o pessoal vai começar a acreditar numa live fight. A princípio, hoje, todo mundo vem... Pelo que eu tô falando, né? Sim. A gente viu, porque é a primeira edição, né? Então, é um negócio que eu até entendo. Até entendo que o pessoal fica meio com receio e tal, porque o evento é novo, mas o pessoal confia na pessoa, né? Tipo, a gente tava lá no teu evento, a gente conseguiu fazer um evento bacana. Mantê, né? Organizado, estruturado. Não deu nada errado, nada errado. O cara gostou. E a ideia é ficar melhor que aquele. Vai ficar melhor. Já viu? A ideia é ficar... Na verdade, é cada evento que a gente for produzindo, as coisas vão... O cara sempre quer melhorar, não melhor com os outros, melhor com o próximo. Isso mesmo. O próximo sempre é o mais importante. É isso aí. Então, a gente vai daqui, os detalhes finais aqui, eu quero que o Fogaça faça o convite pro público e assistir, fale sobre o valor de ingressos desse mais uma hora. Galera, os ingressos, vai ter 200 ingressos à disposição. Já tem umas equipes que já pegaram. A gente não tem muitos ingressos sobrando. Lá no dia, se eu vender os 200 ingressos, não vou conseguir vender ingressos na hora. Até nem coloquei valor na hora. É 30 reais de ingressos antecipados na hora. Eu não coloquei valor, porque a ideia é não ter. Na minha conta, não vai ter... Os 200 ingressos vão faltar. Essa é a ideia. Pra faltar ingresso. Então, o pessoal se antecipa lá, compra o ingresso. A gente tá com uma divulgação boa. Tem uma galera que investiu no evento. Então, o evento começa a 1h30. 1h30 da tarde, já começa a primeira luta. Já conversei com o pessoal, 1h30 vai começar a primeira luta. Vai começar com uma apresentação, com uma luta, pra poder ir engrenando o evento. Claro. Com o decorrer do evento, a gente vai estar largando uma luta semi-pro, até começar o kart principal mesmo. Porque a princípio, eu não coloquei um horário certo no kart principal. Mas, a princípio, eu acho que em torno das 18 horas já começa. Começa a escurecer ali, que vai ter o futebol e tal. Sim, sim, todo jogo, né? É. E a gente tem o kart principal, o pessoal que vem de longe também, que não dá pra tu deixar o cara lutar muito tarde. Conforme rolar as apresentações, né? A apresentação vai ser curtinha, mas a galera vai poder bater uma foto e tal. Claro, com certeza. Vai ter, dar uma olhadinha no troféu, vai ser troféu pros dois, pro campeão. Campeão e vice, né? Troféuzinho bacana. Aqui nós temos o troféuzinho aqui. Aqui, ó. Malay Fight Muay Thai, campeão. E temos aqui também o cinturão, né? Cinturão, precioso. Cinturão que a gente vai ter, então, o cinturão do GP masculino, né? Cinturão do GP masculino, do GP feminino e da luta principal. Da luta principal, né? Isso aí. Ficou demais. Pesadinho, hein? Pesadinho. Mandou bem, hein? Cinturão total... Quase um diamante mesmo aqui. Muito bom. Cinturão todo trabalhado na mão, artesanal mesmo, pra ser único. Essa é a ideia dele. E a gente vai ter surpresa pro Kiddes. A gente vai ter, que eu não vou estar divulgando pra não assanhar os guris. Mas eles vão ter a surpresinha deles lá, porque o destaque é eles, né? Tem como fazer um evento e largar pra um veterano ali e não dar uma surpresa pros guris. Com certeza. Essa ideia, a gente tem... Quero falar o nome dos patrocinadores, o pessoal que faz acontecer o evento, a Betisul Esportes. É um canal de apostas. É um pessoal que tá investindo no evento, não só em nós, em outros esportes também. A gente tem o Pistori, que é a academia do Pistori, que é ali em Caxias do Sul. O cara não vai colocar nenhum atleta. Sim. Mas é um patrocinador forte do evento. Que tá junto. Acreditou no evento. A gente tem a Otica, a City Otica ali, que é de uma amigona nossa. Também que é do Mundo da Luta e tá ajudando, que é uma das processadoras fortes. A gente tem a Catrine, que é a que tá fazendo toda a parte de designer do evento. Essas fotinhas que tu vê dos guris bonitinhos, é ela que tá fazendo. Ela tá começando um trabalho novo também. Então a gente conseguiu agregar a galera que tá começando pra poder crescer junto. Ela trabalha com design e gráfico. Design e gráfico. Ela tá começando agora. Tá começando agora. É bom saber, porque eu sofri fazendo cartaz. É, e ela faz ali o Colomando, as fotinhas bem boas, bem boas. Bom, ela faz uma mágica lá e acontece. Vamos saber. Então tá fazendo um trabalho mais de coração pra poder divulgar o dela também. E a gente tá com mais uns quantos apoiadores aí. Tem várias equipes apoiando. O pessoal do Troféu tá ajudou. Tô olhando a página lá do evento, tá todos os patrocinadores ali. Se eu começar a falar aqui, eu me perco muito no nome. Mas a gente tá com a galera aí que a gente vai tá divulgando ele durante a semana. E eu garanto que vai ter luta boa. Vai, vai sim, com certeza. Então é isso, galera. A gente vai tá aqui dia 11 de junho. Tendo o evento Malei Fight Muay Thai. A partir das 13h30? 13h30. 13h30. Só pra encerrar ali, eu vou apresentar o nosso kids atleta principal ali. Ah, o Fogacinha? O Fogacinha vai participar da... Percai um pouquinho pra ficar terminando ali. Bem aqui, ó. Do lado aqui do barteiro, aqui, ó. A gente vai fazer a apresentação principal. É o nosso atleta principal. Eu sou suspeito a falar assim. Vai ser o meu melhor kids do Rio Grande do Sul. Vai dar bem, vai dar bem. E vai colocar a prática, tudo que ele aprendeu e vem treinando, né? Tá com quantos anos mesmo? Hã? Tá com quantos anos? 11. 11 anos. Quantas lutas? 24. E como é que tá a expectativa aí pro evento? Ah, eu vou lá pra fazer guerra, né? Muito bom. Banda mensagem aí pro teu oponente, então. Aí, Bacura. Bandei, mandei. Aí, Bacura. Muito bom. Vamos dar show, Bacura, né? Isso. Vamos dar show e eu vou ir pra fazer guerra aí. É nóis. É nóis. Bandei aqui. Muito bom, muito bom. É isso aí, cara. Então a gente chega ao fim do nosso programa. Agradeço aqui ao Fogaça, ao Conrado, ao Fogacinho. Menino, como é o nome? É o Davison, o gordo. Ah, esse é o gordo. Davison, é o gordo. Ah, isso aí. Tá junto com nós também. Vai fazer uma luta aí. Vai fazer uma luta. Então... E agradecer, né? É oportunidade também. É um espaço também que a galera tem de aproveitar, usar, aproveitar, que é um espaço que... A gente tá na TV Cidade, a gente vai passar pelo YouTube, tem Facebook, tem Instagram. Tudo é muito grande. A gente vai tá marcando toda a rede social aí. E vamos dar bomba a divulgada aí, gurizada. É isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. É nóis. Tchau.